Música 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 Essa aqui é a é a famosa esquina aqui na ferro e essa esquina é uma delícia né, porque tem esse carrinho aqui que eles vendem churros vendem essas coisas gostosas nossa, churros tem bocada tapioca, carajé e tem aqui essa moça que faz esse trabalho bem bonito ai eu já fiquei encantada porque o luxo visto aqui já vai ser encontrado e ela falou que ela coloca o nome, olha que lindo que fica uau que engraçado não vendo paneiras olha que pequena né que bonito viu bem lindo ai essa aqui é a cinco esquinas aqui na ferro aqui o nosso norte o nosso norte ficou um pouquinho famoso porque foi gravado um filme aqui a guerra dos mundos com Tom Cruise então essa esquina ficou bem famosinha então tá vamos ver ah tem pastel também cortada amendoim doce olha que delícia tudo de bom e essa moça aqui que faz as plaquinhas então eles vão ficar aqui essa barraquinha aqui sempre está né acho que eles estão aqui todos os dias mas a moça que faz esse artesanato ela vai ficar só até a festa do Brasil e e é isso